O lateral esquerdo Reinaldo atropelou um ciclista no momento em que entrava no Citeira Barra Funda nesta sexta-feira para mais um treinamento com a equipe. O jogador de São Paulo prestou atendimento à vítima e recebeu a ajuda do Dr. José Chances, médico do clube. O ciclista é um homem de 34 anos e não sofreu qualquer tipo de ferimento grave. O SAMU foi chamado prontamente para atendê-lo e levá-lo a um hospital da região. A assessoria da imprensa de São Paulo informou que o lateral também passa bem. O São Paulo é o cabeça de chave do grupo E da Libertadores. Em sorteio realizado nesta sexta, na sede da Comebol em Luque, ficou definido que raça da Argentina, esporte cristal do Peru e rentistas do Uruguai são os adversários do clube na fase de grupos. O São Paulo vai estrear contra o esporte cristal no Peru. O jogo deve acontecer na semana 21 de abril conforme o calendário divulgado pela Comebol. O segundo jogo será disputado na semana 28 de abril e será diante do rentistas no Monumbi. O São Paulo fecha o primeiro turno do grupo E, encarando o RACI, na semana 5 de maio, na Argentina. A equipe de Crespo volta a jogar como visitante na quarta rodada, quando vai ao Uruguai encarar o rentistas na semana 12 de maio. Depois disso serão dois jogos no Monumbi, em 19 e 26 de maio, contra a RACI e esporte cristal. O São Paulo já definiu quem serão os três jogadores que fecharam sua lista de escritos na primeira fase do Paulistão. Éder, Miranda e Benítez venceram a disputa para defender a equipe antes do mata-mata do estadual. O volante Willi e o lateral Arehuela eram os outros dois reforços que brigavam pelas últimas três vagas. Ambos, por enquanto, poderão atuar pelo São Paulo apenas na Libertadores. O lateral e o volante poderão ser escritos para as quartas de final do Paulistão em caso de classificação do São Paulo para a fase. A competição não permite a retirada de nomes que já saíram do clube durante a primeira fase. São os casos de Teti e Toró. Miranda, Éder e Benítez se juntarão a outros 23 nomes na lista A do torneio. Na lista B, estão mais oito jogadores que foram revelados pela base. O São Paulo vive a expectativa de entrar em campo neste fim de semana. Após a liberação dos campeonatos pelo governador de São Paulo, João Dória, o São Paulo pode encarar o São Caetano no Monumbi. Com sete pontos ganhos, o São Paulo lidera o grupo B do Paulistão. Apesar da necessidade de fazer caixa, o São Paulo decidiu vetar a venda de um dos jogadores mais valorizados do elenco, Luciano. Nos últimos dias, o São Paulo não quis avançar em conversas com dois interessados, um da Arábia Saudita e outro da China. Na visão da direção são paulina, além de perder o nome de extrema importância para o time, como dado por Crespo. A transferência do atacante para o mercado asiático não teria grande impacto no caixa, visto que o São Paulo tem apenas 50% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 50% pertencem ao Leganês da Espanha. No São Paulo, desde agosto do ano passado, quando foi contratado numa troca envolvendo o meio atacante Everton, que foi para o Grêmio, Luciano, já fez 42 jogos oficiais e marcou 22 gols. Aos 27 anos, o atacante tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2022. O técnico Crespo do São Paulo teve mais dois desfalques importantes no treino desta sexta no Setira Barra Funda. O atacante Luciano, com problemas pessoais, foi liberado da atividade e viajou à Goiana. Já a Sara sentiu dores musculares e ficou fora do trabalho em campo e treinou no Refis. Sem a principal referência ofensiva em campo, Crespo comandou um trabalho técnico e tático e preparou o São Paulo para a volta do Paulistão. O governador de São Paulo, João Doria, seguiu a recomendação do Ministério Público e aceitou os novos protocolos da Federação Paulista para seguir com a competição. Diante da expectativa de atuar até neste fim de semana, o São Paulo também teve mais dois desfalques no trabalho com bola nesta sexta. Hernanes e Orejuela, que seguem tratamento com os médicos e fisioterapeutas do clube. Hernanes repetiu a atividade da última quinta-feira e dividiu amanhã com uma corrida no campo e tratamento na parte interna para dores musculares. Orejuela, por outro lado, realizou mais uma atividade no Refis para curar dores no joelho. A princípio, o São Paulo volta às atividades na manhã deste sábado, o próximo treino no Cidera Barra Funda.